Pois é, estamos aqui a acompanhar o encerramento de uma atividade que decorreu durante três dias, promovido pelo Ticlado, que é um projeto que visa ajudar as mulheres a terem o seu próprio negócio, a autonomia financeira, como o principal objetivo, exatamente, deste projeto. E nós vamos, então, ter aqui a conversa com as formandas e também as duas formadoras, uma formadora veniente de Luanda e outra residente no Namib. Acompanhe conosco já a seguir. Na verdade, esse é um projeto que já existe desde 2019, faz parte do Ticlado, uma associação filantrópica, que a mentora é a doutora Atísia dos Santos. E há quando a morte da zungueira Juliana Kafrik lançou-se esse desafio de criar um negócio que possa ajudar as mulheres mais vulneráveis a terem um negócio a partir da sua casa. Então, criou-se esse projeto, que é o projeto Força Mulher, que já formamos mais de 20 mil pessoas de forma presencial e online em Luanda e algumas províncias de Angola. Cá no Namib é a segunda vez que cá estamos. A primeira vez foi em 2022, com o projeto. E na altura, as alunas aprenderam a fazer a Massa Brioche. E a nossa formadora representante do Namib é a Jussiara da Cunha. E agora retornamos para dar mais um input à carreira delas, visto que elas já estão a fazer bolos, já estão a conseguir ter um negócio. Então, para subirem de nível, viemos cá trazer a formação de bolos em Barocrim. Nessa altura, quantas províncias já estiveram? Nessa altura já tivemos, ao total, sete províncias. Mas pretendemos fazer as 18 províncias mesmo de Angola. Gostaria de agradecer à Tisa dos Santos, à formadora Leila Andrade. Aprendi sobre o creme de buttercream. E as técnicas de alisamento, as folhas de decoração, os detalhes mais importantes para a decoração de um bolo. Consegui aprender isso. A Massa. Estou muito grata por esta formação ser grátis. A princípio, eu já fazia massas de bolo, mas tinha maior dificuldade no alisamento. Então, esta formação me permitiu, pela primeira vez com o funcionário, o meu próprio bolo. E para que, daqui adiante, passarei a fazer mais bolos, mais prática, que vai me levar à perfeição e também entrar no mundo do negócio. Os próximos passos é me interagir com a associação da formação TicLab. Vou me inscrever para esta associação, que faz parte das mulheres aqui da nossa província do Namib. E também pôr em prática todo o conhecimento que eu aprendi através da nossa mestre Leila Andrade. Fui contemplada, fui agraciada com mais um curso, a partir do grupo TicLab, propriamente dita a professora Leila Andrade. Muito obrigada. Eu e o meu pessoal, no caso as formandas, agradecemos por esta grande formação. Que teve êxitos, nós vimos a partir dos nossos bolos. Na verdade, eu fui aí crua. E é, crua mesmo. Hoje aprendi e digo que, sim, posso. E devo abrir o meu próprio negócio. Como é que tem sido a entrega por parte das formandas de todas as províncias que já trabalharam até então? Olha, graças a Deus, as mulheres já conseguem enxergar que este é um negócio lucrativo, que consegue-se trabalhar a partir de casa, mesmo com poucos recursos. Por exemplo, as massas brioches, as bolas de berlim, as minas pizzas, elas conseguem fazer em casa e depois colocar os meninos a vender na rua, ou a partir do portão de casa, por em um pequeno stand. Então, elas já conseguem visualizar um futuro neste negócio. Então, elas têm entregado-se mesmo, têm sido muito empenhadas e determinadas. Ok. Agora, também, a conversa estende-se com a formadora, Jaciara da Cunha. Como é que está a ser esse desafio, uma vez que, pela segunda vez, Namib, tanto beneficia-se deste projeto? Está a ser um desafio mesmo, mas um desafio muito bom, por acaso. Fomos agraciadas mais uma vez pelo TicLab e está a ser bom ver como muitas mulheres estão a ver suas vidas bem impactadas e depois mulheres que fazem negócios. Sabemos que o mercado é bem competitivo. Ganhar uma formação do gênero é uma mais-valia e um salto muito alto para aquilo que é o nosso trabalho. Namib, ultimamente, está a ser muito, muito visitada. E juntar essas duas coisas, dar um casamento perfeito, porque há mais oportunidades de trabalho, podemos formar mais negócios. Sabemos que há já empresas, embora não muitas, que fazem serviço de buffet e tudo mais. Hoje já é uma oportunidade para uma confeiteira individual se associar a alguém para poder ter mais trabalho. Pois é isso aí. Foram, no total, 15 senhoras que participaram nesta formação que decorreu durante três dias na cidade de Moçambos, província do Namib, com o objetivo de garantir a autonomia financeira no seio das senhoras. Algumas entraram cruas, tal como acompanhamos, mas aperfeiçoaram, ou seja, saíram desta formação com tudo aquilo que precisam fazer daqui para diante para que possam desenvolver o seu próprio negócio. Então, esta é a informação que trazíamos nesta transmissão, claro. Então, este é o projeto que vale a pena apoiar. Estamos juntos!